Escuta esse trecho, sob o império de uma quentura insuportável, senti a pele do meu rosto se derreter, os nervos se curvarem à gravidade caídos ao solo, a maçã do rosto desaparecer esturricada, tudo muito doloroso, mas o ápice insuportável da dor ocorreu quando meu olho soltou-se do globo ocular e caiu no chão. Não dá água na boca de ler isso? Isso aqui é o que você espera lendo O Pequeno Davi, do Francisco Leite. Bom dia! Meu nome é Vitor de Forma e esse é mais um Recomendatura. E agora estou recomendando O Pequeno Davi, do Francisco Leite, um livro que ele me mandou de presente e eu li pra ver se eu ia gostar ou não. Acordei cedinho agora, de madrugada, pra gravar esse vídeo, porque eu gostei muito desse livro. E eu vou falar pra você. O livro conta a história do quê? Conta a história do Samuel Conte. Não, não é do Pequeno Davi. O Pequeno Davi é o irmão mais novo dele. O Samuel Conte tem vários irmãos. Tem o Carlos, o irmão mais velho dele. Tem a Sofia, que é uma irmã também mais nova, só que é adotada. E o Pequeno Davi, que é pequenininho, magotinho. Antepasados de David. Davi! E eles tinham um avô, Bartolomeu, que era um avô muito doido, contava histórias de terror pra eles, gostava de ensinar filosofia, um avô muito doidão, que morava num casarão. Só que antes de morrer, o avô já era doido, ficou mais doido ainda. Vem cá, meu irmão! Dia da puta! Vai pra puta que o pariu, capeta! Ele cercou a casa dele inteira com arame farpado e não deixava ninguém entrar. E mesmo depois de morto, ninguém entrava na casa dele, estava abandonada. É aquele casarão colonial de dois andares. O que acontece? Isso foi no passado, o avô já morreu. O livro começa o seguinte. Os quatro irmãos estão voltando pra casa num dia normal e a cidade inteira tá vazia. Não tem ninguém, não tem ninguém em lugar nenhum. Cidade é aquela coisa, aquele sonho que eu sempre tive quando eu era criança, que era um terror, que eu andava pela rua e não achava ninguém. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha vizinho, não tinha porra nenhuma. A cidade tá vazia. O MUNDO SEM NINGUÉM Só que no caso do livro, tem umas bolhas assim, que ficam subindo na cidade. Uma bolha inteira, umas bolhas esbranquiçadas, como se fosse uma bolha de sabão com fumaça dentro. Que porra é essa? O que é essas bolhas? É um mar... Doido, doido. E eles chegam na casa deles pra ver se o pai e a mãe estão lá. E não estão também, a cidade tá totalmente deserta. O que acontece? Começa um vendaval. E a molecada, que porra é essa? Um vendaval que se torna um tornado. E no melhor estilo mágico de Oz, o tornado pega eles, joga eles pra cima e leva até a porta da casa do avô deles. Que viagem é essa, véi? E aí você fica, puta que pariu, porque até agora tava tudo normal, não tinha nada sobrenatural. Parecia uma história normal de um moleque que tinha um vô muito doido e tal, tal, tal. A partir dessa hora eu falei, tá bom, já entendi. Agora a coisa fica surrealista pra caralho. E quando eles chegam ali, eles veem... Ninguém da família, todo mundo respeitava o avô. Ninguém da família nem ia até a casa do avô. Tinha nascido um monte de rosa amarela na casa do avô. E elas começaram a soltar um perfume, um perfume doce, que atraiu as crianças a entrar na casa. E eles foram entrando, mesmo com cerca de um farpado, eles foram pulando, foram passando por baixo e tal. Por que tanta violência, parceiro que me mordeu? E entraram. Quando eles chegam na beirada da casa, que eles olham pro teto, cai uma coisa do teto. Parecendo uma bola, cai no chão. Quando eles vão olhar, é a cabeça do meu pau. É a cabeça do cachorro deles. A cabeça do cachorro caiu no chão. Falei, caralho, Chico, que porra é essa? A cabeça do cachorro, na hora, molecada, fica bizarro. Então você já tá entendendo que não é o livro pra criança, né? E daí, cai outra coisa. Já dá uma, cai outra coisa, parece uma bola. Não, pelo amor de Deus, que porra é essa? Que porra é essa, Barreco? Quando você vê, é a cabeça da mãe deles. Não reclame de spoiler, porque isso é no comecinho do livro, tá? É a cabeça da mãe deles, que cai no chão, toda esturricada, pele colada nos ossos, como se alguém tivesse sugado o sangue dela. E sabe o que é o melhor de tudo? Todas as crianças ficam desesperadas, lógico, começam a chorar, começam a gritar. O pequeno Davi, não. O pequeno Davi nem liga. Ele não entende direito, porque ele é pequenininho. Ele vai lá, pega a cabeça da mãe e começa a roer a orelha da cabeça da mãe. Caralho, cuzão! Ele diz, fica, que porra é essa? Moleque tá perturbado, que porra é essa? Daí eles olham pro lado, no meio do quintal, o que que tava no meio do quintal? O Papa Figo. Uma criatura sobrenatural, amarela, gigante, na forma de uma mulher com dentes de aço. Uma história que o vô deles contava pra ele, a história da Papa Figo. Com dentes de aço, parecendo escavadeiras. E no lugar das pernas, ela tinha um monte de tentáculos. E no vão desses tentáculos, estavam os filhotinhos da criatura. Umas criaturinhas nojentas, que pegavam todos os animais da região e estavam comendo os animais da região. Tinha cachorro, tinha gato, tinha esquilo. Tem puta, tem corno, tem viado. Tinha de tudo. E eles estavam fazendo a mesma coisa que fizeram a cabeça da mãe dele. Estavam sugando sangue e os bichos ficavam todos esturricados. E comiam o fígado também dos bichinhos. E daí eles queriam fugir dali, mas não conseguiram. Por quê? Porque o perfume daquelas rosas atraiu eles pra dentro da casa. Contra a vontade, uma hipnose, uma coisa bem sinistra. E eles entram dentro da casa, abrem a porta. E quando eles entram dentro da casa, a casa virou tipo um laboratório, no melhor estilo Frankenstein que você imaginar. Aquele laboratório cheio de tubo, cheio de engrenagem, cheio de bobina, com uns frascos nojentos, assim. E aí que eles veem que a população inteira da cidade tá ali dentro. Tá todo mundo enfileirado, todos amarrados numa escala industrial, assim. Saindo tubos dos buracos do corpo pra algum motivo bizarro. Sei lá que engenharia que estavam fazendo com eles ali. E o melhor de tudo, que o pequeno Davi você já viu que ele tava esquisito. Agora, ele tá pior ainda. Tá todo mundo horrorizado e ele tá felizão. Ele começa a brincar com as coisas, a mexer. Chega uma hora que ele começa a pegar restos mortais que estão no chão e começa a comer. Dizendo que porra é essa esse moleque doente mental? Eu tenho um probleminha. E ele pega um dos jarros, que ele não sabia nem que era um jarro verde, abre e bebe todo o líquido do jarro, feliz da vida, assim. Como se fosse leite, sabe? Fica tudo feliz. Você fala, porra, que demônio que tá nesse moleque? Você quer saber o que aconteceu com esse moleque? Por isso que o livro chama Pequeno Davi, porque é uma treta que tá acontecendo com ele? Leia o livro. Lógico, tem que ler o livro, né? Senão você não vai saber, porque eu não vou contar pra você. Não vou dar spoiler de tudo também. Esse livro é sensacional. Leiam ele. Foi um presentão do Francisco Leite. Eu adorei. No começo, quando eu comecei a ler, eu falei, ah, eu acho que eu não vou me interessar muito com o livro. Porque eu achei que ia ser uma coisa fraca. Eu gosto de uma pegada mais forte, coisa violenta, coisa visceral. Mas o livro é tenebroso. Você tem que ler esse livro. Se você aguenta coisa que tem estômago forte. Se você tem estômago mais fraco, nem leia. Vai ler outra coisa. Coisa brutal. É um livro de terrorzão mesmo. Caralho, o maluco é brabo. Leia esse livro. Ele tem, eu acho que, 130, 140 páginas. É um livro de boa de ler. Dessa vez, eu vou deixar o link na descrição aqui, pra você comprar, porque tem a venda na Amazon. Acho que é 10 reais o livro digital e, sei lá, 20, 30 o livro físico. É de boa. Leia esse livro. Muito obrigado, Francisco Leite. Adorei o livro. Já li. Já tô louco pra ler seu próximo livro, que eu sei que tá em lançamento. Um beijo na alma de todo mundo. Fica aí a minha recomendação.